Olá pessoal, estamos aqui para a nossa quarta aula de literatura, uma aula muito importante, a gente vai trabalhar classicismo hoje, combinado? E você já deve saber que as nossas competências e habilidades são as mesmas que nós já trabalhamos e é isso que a gente espera ao final da nossa aula. Classicismo, observa comigo o slide que está chegando. Essa imagem é uma imagem bem antiga, que está na Capela Sistina e que define de uma forma clássica a criação do mundo. Observe e contemple essa imagem. Agora na nossa, vamos dizer assim, no nosso quadro de divisão das escolas literárias, vamos nos situar. Nós estamos aqui, ano de 1527 em Portugal, combinado? Início do classicismo. E nessa época, 1527, o seu Cabral já tinha chegado aqui no nosso Brasil. E aí já existe uma produção literária, mas que é assunto para as nossas próximas aulas, combinado? Hoje nós vamos trabalhar o classicismo de Portugal. 1527 então é o ano em que nós nos encontramos. É o ano em que Sade Miranda volta da Itália e traz uma novidade, que é a medida nova. E aí vai finalizar o humanismo, ou seja, começar o classicismo. O classicismo é um movimento cultural que fez parte do Renascimento, durante o século XV e XVI. O próprio nome já diz, é um retorno ao clássico. O que eu quero trazer para vocês com o classicismo? Quando a gente faz um retorno, nós vamos usar coisas que eram privilegiadas ou que foram importantes daquela época. E que clássico é esse, Dani? O clássico aqui é Grécia e Roma Antiga. Ou seja, tudo aquilo que era importante vai aparecer com força nessa nova escola literária. E nós precisamos ficar atentos porque é só um retorno, mas também vão existir coisas que são da própria escola. Combinado? Então, vamos para as características e o contexto histórico, que é o importante da gente lembrar. Estamos saindo do período do humanismo e iniciando um retorno ao clássico. Vamos ver como que estava Portugal naquela época. Acompanha comigo. O que que acontecia muito? Agora aparece o mercantilismo, que eram as trocas que aconteciam. Isso vai dar poder para quem? Para esse rapaz aqui, ó. O dinheiro começa a fazer a importância, ele deriva do dinheiro o poder. Então, nós estamos pensando numa Europa onde existiam muitas trocas comerciais que fizeram a fama do dinheiro aparecer. Nessas trocas, né, existia esse intercâmbio. O que que é o intercâmbio? Também é uma troca. Só que é uma troca de cultura. Com quem? Com o pessoal novo aqui, ó. A Ásia e a África. Se você se lembra bem, quando o seu Cabral chegou no Brasil, não foi que ele descobriu, porque os índios já estavam aqui. Mas deram o nome dos rapazes que aqui frequentavam, daquela população de índio, porque ele queria ir para onde? Para a Índia. Ou seja, ele estava buscando esse intercâmbio. E aí, nos achou aqui no Brasil. Combinado? Então, lembre-se disso. Esse é o contexto histórico. É a época do classicismo. Acompanhe, então, se estava tentando todo esse intercâmbio, é porque foi a época das grandes navegações, onde a Europa parte para o descobrimento. E aí vão aparecer os novos continentes da América, da Oceania, a Ásia, de uma forma muito especial, e a África, que ele já conheceu, mas vai expandir tudo isso. Além de tudo isso, aparece o Renascimento, que é aquela mudança de pensamento. Nós vamos sair daquela censura da igreja, do feudalismo, sair do medievalismo e ir para a Idade Moderna. Aqui com toda a força que pode acontecer. O horizonte cultural vai ser do Renascimento à Antiguidade Clássica, tá bom? Então, você tem que ter isso na sua cabeça. A Grécia, com os seus deuses, com toda aquela história, vai vir com muita força agora. E a Grécia, então, vai ser considerada até mesmo o berço do pensamento ocidental. O retorno ao clássico, tudo isso vai aparecer. O classicismo é um movimento que nasceu na Itália, no final do século XIII, com o pensamento humanista, com o surgimento do pensamento humanista, certo? Por um tempo vai ficar nesse intermediário que é o humanismo, e depois, com força total, aparece o classicismo. As características principais do classicismo, quais são elas? Imitação dos gregos e romanos da Antiguidade, são os clássicos. Se eu estou imitando os gregos e os romanos, o que eu vou fazer? Vou usar muito da mitologia e das musas, né? Os deuses gregos, as musas romanas. Vou continuar no predomínio da razão sobre a emoção. O que importa é o racionalismo, o que eu penso e não o que eu estou sentindo. Vai abranger um universalismo. Por quê? Porque como está na época das grandes navegações, o mundo vai ser descoberto. Ou seja, é muito maior que simplesmente aquela Europa, África e Ásia que já se conhecia. Tem muitas outras coisas. E aí vamos para outras abordagens, inclusive pensar um pouco sobre o sentimento humano. Só que eu penso sobre o sentimento humano usando a minha razão. Continuo com o antropocentrismo. O homem é o centro do universo. Ele é uma criatura de Deus, porém Deus não é o centro. O que é o centro é o homem. Vai se buscar, como é clássico, uma perfeição formal. Isso aqui é a maior característica do clássico. A perfeição formal. Não vai ter tanta liberdade para poder escrever. Vai se escrever dentro de uma regra. Vai buscar um equilíbrio entre a razão e o sentimento. Mas, como eu disse anteriormente, prevalece a razão. Vai ter uma certa influência do pensamento do humanismo. Ainda continua tudo isso. O antropocentrismo, o racionalismo vem do humanismo. Vai se conter, ou seja, vai diminuir a subjetividade. Eu não posso muito pôr só o meu sentimento. Eu tenho que pôr algo mais objetivo, mais formal. O ímpeto da interioridade. Aqui vai vir uma máxima muito interessante. Que o autor desaparece pela sua obra. O que é mais importante? A obra ou o autor? E, para ele, sempre o que é mais importante é a obra. E uma outra grande característica é que vão ser separadas as artes. Então, vão, nos gêneros textuais, não mais vão ficar misturados. Vai ser separado, vai ter a poesia lírica, vai ter a poesia épica e vai ter a dramaturgia. São coisas diferentes e que vão estar separadas. Lá em Portugal, então, o que acontece? Em 1527, Sade Miranda, como eu disse, volta da Itália e introduz a medida nova. O que é a medida nova? É o que opõe-se à medida velha, ou seja, às redondilhas. Antigamente, só se fazia texto com cinco ou sete sílabas métricas, né? Sílabas poéticas na métrica. E agora aparece a medida nova, que vai gerar um novo gênero. Quem aparece aqui? Com toda a força, o soneto. Vai ter uma temática do neoplatonismo. É uma escola filosófica que retorna aos conceitos de Platão. Tratando o amor, não a partir da sensualidade mais, mas algo que tem uma filosofia e uma religião por trás. Vai valorizar-se os feitos nacionais, que eles consideram como grandes. Aqui que nasce a epopeia, as conquistas do povo português, por isso vai aparecer essa poesia épica. Para entender o classicismo, em Portugal, nós temos que destacar que havia dois temas que vão ser tratados. Quais são eles? O amor e a bravura. Então, o amor do lirismo e a bravura do épico. Esse é o classicismo do nosso Portugal. Quais são os autores, Dani? Vamos lá para os nossos autores? Fica ligadinho aqui comigo, sem conversa. Primeiro autor que vai aparecer, Sade Miranda, que chamava Francisco. Aí, né? Ele é o precursor do classicismo. Trouxe o verso da medida nova. Qual que é a medida nova? Olha aqui. É um verso decassílabo. Decassílabo quer dizer que tem dez sílabas poéticas. Uma forma de canção também da cestina, que é a forma mais difícil de se fazer verso. E as produções em terceiros e em oitavos. Responsável também pela formação dos poetas portugueses. Está aqui. Uma das coisas que eu mais admiro nele, porque, assim como eu, Sade Miranda é um professor. Responsável em formar. E ele traz algumas temáticas que são interessantes. Reflexão moral, filosófica e política, além da parte amorosa. Existe o amoroso? Sim. Mas também precisamos pensar com a razão. Então, ele traz esses três pensamentos aqui, que são importantes. A moral, a filosofia e a política. Além dele, nós vamos aparecer a grande estrela portuguesa, que todo mundo já ouviu falar. Surge no classicismo também. Quem foi esse rapaz? Camões. Luiz Vaz de Camões. O maior poeta da língua portuguesa. Eu diria um dos maiores poetas, se não o maior, da literatura universal. Particularmente, eu tenho por ele uma admiração muito grande por causa da facilidade com que ele compunha os seus textos e a facilidade que nós, hoje, em pleno século XXI, temos de entender um texto dessa época. Uma educação sólida. O professor também trabalhava com história, geografia, literatura. Mais importante, poeta da língua portuguesa. Teve uma produção muito múltipla. Ou seja, ele trabalhou com forma erudita, com a forma popular e conseguiu dividir a sua poesia em duas partes muito distintas, que é a parte que trata do amor e a parte que trata dos feitos. Então, ele conseguiu fazer isso. A lírica, a parte de amor dele, vai ser influenciada por Platão, no neoplatonismo, e aí vai trazer de volta temas sensuais. Porém, sempre que a gente fala em sensual com Platão, estabelecendo uma contradição. Aqui existe uma divergência entre Platão e sensualidade. Tá bom? Uma contradição. E contradição na literatura é marcada pelo quê? Por antítese, pela figura de linguagem que faz essa oposição de sentido. Além disso, Camões, apesar de ser clássico, ele também compôs em medida velha. Ou seja, ele usava as redondilhas, mas também se esmerou na medida nova, que é, vou ressaltar mais uma vez, o verso com poemas decacílabos. O poema com versos decacílabos. Certinho? Seguindo aqui, nós vamos ter, então, que o grande feito de Camões é um poema épico chamado Os Lusíadas. Nos Lusíadas, o que é que acontece? Volta aqui comigo. Você precisa entender que Camões, então, dividiu a sua obra em lirismo e épico. O lirismo, amor, Platão, sensualidade. O épico, grandes feitos. Grandes feitos do povo português. Se o povo estava navegando, indo, descobrindo, tudo, eles faziam coisas espetaculares. E Camões colocou nesse poema as coisas mais especiais que o povo português fez. Então, inspirado lá nos clássicos gregos, lá em Virgílio, lá em Homero, Camões cria o poema Os Lusíadas, usando um pouco dessa mitologia, mas para mostrar ao mundo tudo de importante que Portugal fez nessa época. A viagem de Vasco da Gama saindo de Portugal e indo ao encontro das novas terras é o tema dos Lusíadas. Uma linguagem muito culta, uma linguagem muito elevada, mas uma linguagem fácil de você entender. O que é muito rebuscado é a forma de escrever. Por quê? Porque são oito estrofes com dez cantos, em cada canto oito estrofes, e todos eles com versos decassílabos. Não é fácil fazer uma composição desse tamanho e de forma tão primorosa. Por isso, a minha paixão por Camões. Combinado? É o cara da literatura portuguesa. Também são outros autores que vão aparecer aqui. O Bernardinho Ribeiro, que trouxe essa parte bucólica de pensar um pouco mais na natureza, em tudo isso que Portugal usou dessa época. E lembrando que o Bernardinho faz parte daqueles poemas que estão no Cancioneiro Geral, que o Garcia Rezende reuniu lá. Tá bom? A sua maior obra é a Saudades, que é uma novela, tá certo? E a primeira novela, Pastoril, que fala de coisas do campo, da zona rural. Temos também Antônio Ferreira, que foi um dos grandes poetas do classicismo, mas ele não era conhecido pelo seu nome. Alguns chamavam de Ferreira, porém ele era mesmo conhecido como Horácio Português. Era o nome que deram para ele. E aí, muitas vezes, as pessoas não conseguem ligar o Horácio Português ao Antônio Ferreira, por isso ele fica um pouco perdido ali. Mas essa obra dele, Tragédia, da dona Inês de Castro, é uma obra que marca a cultura e todo o povo português faz referência a ela. Agora começa a sua parte. A hora de você colocar a mão na massa e o classicismo é um retorno aos clássicos, grandes feitos, ou seja, você precisa se dedicar e prestar atenção nas nossas atividades para conseguir responder tudo e eu tenho certeza que acertar, se não todas, a maioria das nossas questões. Combinado? Tempinho para você responder aí. Daqui a pouquinho a gente corrige. E aí, pessoal? Conseguiram responder? Tudo certinho? Facinho, né? Mamão com açúcar? Tem que ter a sua dedicação, que é o que eu sempre ressalto para vocês. É só tentando fazer que a gente consegue. Combinado? Vamos corrigir as nossas atividades. Atividade número 1, a gente tem dois textos. O primeiro texto, que está aqui, é um fragmento dos Lusíadas. O segundo texto é essa moça com esse animal no colo, que é um unicórnio, se vocês repararem bem. E aí pergunta, A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram de um contexto social e cultural de produção pelo fato. São de épocas diferentes, mas tem o mesmo contexto, por qual fato? Apresentaram um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e os adjetivos usados no poema? Será que é isso? Valorizar o excesso de enfeite na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciado pelo adjetivo do poema? Apresentaram um retrato ideal de mulher, marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciado pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos do poema? Desprezarem o conceito medieval de idealização da mulher com base na produção artística, evidenciado pelos adjetivos do poema? Apresentar um retrato ideal de mulher, marcado pela emotividade e o conflito interior, evidenciado pela expressão da moça e os adjetivos do poema? A certa é, que é um retrato ideal da mulher, marcado pelo quê? Pela sobriedade e pelo equilíbrio, o jeito que ela é, uma coisa simples, mas bem organizada. E os adjetivos que estão presentes no poema. Número 2. São os principais representantes da literatura portuguesa do classicismo. Essa aqui é mamão com açúcar, hein? Gregório de Matos, Augusto dos Anjos, Padre José de Anchieta, Almeida Garrer. Luiz de Camões, Gregório de Matos, Augusto dos Anjos e Antero de Quental. Luiz de Camões, Sade Miranda, Antônio Ferreira e Bernardinho Ribeiro. Almeida Garrer, Flor Bela Espanca, Essa de Queiroz e Antônio Ferreira. Só tem uma alternativa certa, eu cheguei a citar todos os quatro, né? Na hora que eu estava explicando, resposta certa, letra C. Camões, Sade Miranda, Antônio Ferreira e Bernardinho Ribeiro. 3. Identifique a alternativa que não contém ideais clássicos de arte. Pessoal, não contém, ó. Cirme-se nisso. Não são ideais clássicos. Universalismo e Racionalismo, Formalismo e Perfeccionismo, Obediência às Regras e Modelos e Contenção do Lirismo, Valorização do Homem, do Aventureiro, do Soldado, do Sábio, do Amante, e Verossimilhança, Imitação da Verdade e da Natureza. Liberdade de Criação e Predomínio dos Impulsos Sociais. O que disse aqui que não é clássico? Só tem uma, né? Que é a liberdade de criação e o predomínio dos impulsos pessoais. Isso aqui é o contrário do clássico. Porque o clássico é a forma, é o formal, né? Clássico. É o formal. É o que segue regra, que tem um modelo específico, tem um formalismo, um racionalismo. Tá vendo? Que tudo isso aparece. E como ele é antropocêntrico, valoriza o homem. Então, letra E, é a única que não corresponde. Quatro. Não se relaciona à medida nova. Versos decacílabos, influência italiana, predileção por formas fixas, sonetos com tercetos, oitavas e odes, cultura popular tradicional. Essa é muito simples, né, pessoal? Eu falei muitas vezes que a medida nova são versos decacílabos, dez sílabas poéticas, que veio da Itália, é uma forma fixa, que vai formar os sonetos, que é formado por tercetos e quartetos, ou seja, as oitavas e odes também fazem parte. Simplesinho, que cultura popular tradicional não vai fazer parte da medida nova. Questão número cinco. Classicismo propriamente dito tem por limite cronológico. Em Portugal, a data de limite cronológico quer dizer o quê? Onde começa e onde termina. É esse, essas duas datas aqui. Se você volta lá no quadro, você vai perceber facilmente que nós estamos nesse período de 1527 a 1580. Certinho? Na lírica de Camões, aquela parte que ele trata do amor, o verbo usado para a composição dos sonetos é o redondil maior. Encontram-se sonetos, ódios, sátiras e altos. Cantar a pátria é o centro das preocupações. Encontra-se uma fonte de inspiração de muitos poetas brasileiros do século XX. A mulher é vista em seus aspectos físicos despojada de espiritualidade. Qual dessas cinco é melhor? Que é uma fonte para inspiração de poetas brasileiros do século XX. Não é redondil maior, não tem sátira e altos, né? O amor é que é levado em conta, não é a pátria. e a mulher não é vista pelos seus aspectos físicos sem espiritualidade nenhuma. Ela é vista pelos seus aspectos físicos assim como os aspectos da espiritualidade. E mais uma aula nossa chegou ao fim. Eu acredito que você gostou, quero que você tenha gostado, né? Me dedico muito para isso e te espero na nossa próxima aula da próxima semana. onde nós vamos começar a falar de quem? Do nosso Brasil, terra que amamos tanto. Obrigada e até semana que vem.